Olá pessoal, eu sou Espartino Dark e bem-vindos a FIFA! Ora, os últimos jogos não têm ocorrido nada bem, principalmente estes dois últimos jogos da Liga não correram muito bem, até que acabámos por ser substituídos. Estamos aqui em constante... Quer dizer, a gente não sabe ao certo se vamos ou não vamos para o Real Madrid. O nosso Alex Hunter gostava muito, é um sonho de infância. E esperemos que sim, mas não está a correr bem, os jogos não estão a correr como a gente queria. Portanto, vamos tentar e vamos ver o que é que acontece nos próximos. Ora, todos os pais da verdade, o encontro de hoje, estará contato com a vitória de hoje, grande vitória. Isto foi do jogo anterior, tudo bem. Temos aqui mais o quê? Aspeto. Ora, pescoço esquerdo, não vou para nada disso. Temos aqui um viado no autor. E equipamento. Temos mais umas terras. Ora, temos estas. Ok. Eu vou jogar com umas branquinhas agora. Pode ser esta. Dida's Cup Growing. Eu espero conseguir, eu não estou a conseguir a dia de treino. Não estou a conseguir fazer o remato, testar a baliza. Os gajos não me põem a bola como deve ser. Ou eu não me estou a colocar bem em campo. Mais um dia, mais um treino, vamos a isso. Ok. Eu agora vou ser eu a fazer o treino, porque... O último que fizemos não... Aquilo deu-nos grade B. Não correu bem. Portanto, e a gente precisa de A's, muitos A's. Precisamos de muitos A's, que é para... Que é para conseguirmos... Boa, boa. Acho que estou a sair, é? Oh, caraça, estúpido. Para conseguirmos aqui ter bastantes pontos. Oh, ao contrário. Oh, que estúpido. Muito bem. Muito bem. Ainda temos um minuto. Ah, já acabamos um minuto. Boa, boa. Excelente, excelente. Pois assim, é que é bom, não é? Excelente. Agora, D's. Um A's, sempre. Sempre A's. Sozinho no meio. O que é? Vou eu correr ou é... Jogar a mim? A mim, ok. Oh, que estúpido. Os gachos são dois, é que para o mal. Ok. Ui, ui, ui. Está rasca. Ui. Ah. Esse. Não, temos de repetir a esse. Ui, que horas são? Merda. Tss. Caraças, a sério? Oh, vamos, queres ver como vamos perder a isso tudo? Oh, que porcaria. Estamos a... Não estamos a conseguir jogar o mainho, pá. Bem, pelo menos já deu um bom trabalho. Ah, que mau passo. Tá bom, tá bom, tá bom. A's, A's é o que a gente quer. A's, muito A's. A subir aqui rapidamente as nossas estatísticas. Vamos avançar. Boa, boa. O que é que tivemos ali? Visão a subir. Muito bem. Ok, onde é que estamos? Estamos nas... No onze inicial. Opa, a ver se agora conseguimos marcar golos. Para que isto está difícil. Está muito, eu tenho que jogar. Ah, estou para tudo. Será que a equipe técnica vai dar uma oportunidade esta semana? Uma oportunidade tem que... Já sei o que vai fazer. Todos os botes não têm ouvido. Tens que aproveitar os minutos meus. Marcam por mim. Ok. Misto de emoções. Hoje venci o meu encontro, mas os botes apontam para o Manchester. Perca um grande jogador. Não te faz embora. Contando, acredito, o que eu ouvi dizer. Vai ser transferido para outro clube. Cresci ao fundo da rua de Miss Alessantis. Fui misterios sobre o divórcio dos pais. Quando ele era apenas um bebê. Ok. Vamos lá. Conseguimos. Estamos a começar a época com um empate. Uma vitória. E eu a jogar muito a mal. Olha lá, pá. Fogo. A sério. Vá. Você quer pegar um bebê, cara? Estou na ponte. Gaffa, eu não acho que você tinha a cabeça no jogo. Deixei-me toda essa transferência do que está acontecendo. Honestamente, eu estou convidado a concordar. Boss, minha cabeça está bem. Confia-me. Personalmente, espero que você fique, cara. Que porcaria. Eu sabia que aquela transferência só podia ser uma ratoeira, cara. Uma ratoeira. Como estão bem no Manchester, pá. Já a titular. E andamos amados e carinhados. E agora, olha, caralho, para eles todos. Vamos avançar. Ok. Bem, a história forte aqui é sobre o Alex Hunter. Ele está apenas na mesa. Ele poderia ir embora de Manchester United. Sim, e esses fãs são menos de impressionados com o seu jogador. E quando isso acontece, é só um momento de tempo, eu acho, antes de ele ir embora. Vai ter uma chance aqui. Há um treinador para o United. Bem, você se pergunta se o whole Alex Hunter tem feito um efeito na sua equipe aqui. Não, caraças. Outro. É um treinador agora. E aí é o segundo. Bem, é chambolico na frente. Sem comunicação. Fechado de novo. Bem, o público é fúreo, enquanto o Manchester United desaparece, perdendo 2-0. Ainda vamos levar mais. Bem, tinha que vir. É 3-0. Bem, isso foi realmente o joelho defendendo. Pessoal. 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 Eu estou agora. Estava agora. Agora está chegando. Pessoal. Pode ter a chance de vencer ele, chico. Eu não vou deixar assim. Hoje é o espírito, chico. Não vou deixar assim, chico. Pessoal. Pessoal, tenho que ir. Os fãs que o costumava chamar, agora o botão, ele sendo Alex Hunter, que está sendo enviado aqui, não é um ótimo tempo para vir, porque a sua equipe está lutando no jogo, já está em 10 meninos, e a população vai ter o seu dizer sobre Alex Hunter e os rumores de Real Madrid. Sim, eu quero dizer, isso sempre vai acontecer, não é? A parte do passeio do jogo moderno, não é? Não, eles esperavam isso, especialmente com esses clubes que estão tentando. Eles vão encontrar isso difícil de mantê-lo nessas circunstâncias, não é? Ele não está tratando muito bem, talvez os fãs se sentem que ele não está tratando muito bem o clube. É Messi, é Messi, Alan, não é? É Messi, ele foi favorito dos fãs. Agora Hunter vai jogar a ponta-de-lança, ok. Sim, ele realmente conectou com isso completamente. Enrique Mkhitaryan, impressionante jogador de Manchester United. Impressionante jogador de Mendes. Descubriu-se rápido, o guarda-de-se para conseguir isso, tinha que ser. É, vamos lá, vamos lá. É, vamos lá, vamos lá. E, uh, Herrera. Henrique Mkhitaryan. Pogba. Sério, Pogba? Estou à frente sozinho e não passas o bolo, opa. Que merda. Uh, então, 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 então. Não, mas vamos lá mais um, está a ver. Hunter. Ah. Ah. Nossa é nossa. E isso, claramente, é um gol. Bem, é, uh, uma mudança. E parece que é um caso de só tentar afetar o time. É, para, fixe, a gente conseguiu marcar um gol. Para acalmar aí o público. Pogba. Agora, Antony Martial. Há um sentimento perigoso para este ataque. Está vendo bem, desde o seu ponto de vista. Bem, isso vai ser um gol que vem agora. Quase, quase que a ganhávamos a bola. Ok. Pogba por Mkhitaryan. Hunter. Caraca, chupá. Pogba. 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 Não tenho espaço para ir para frente com a bola. Pogba. Como é que falhei aquilo. Estúpido. Para, 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 para. É a bola. Aqui é Martial E Herrera Agora Antony Martial Próximo e rápido Em seu movimento também, para intercambiar Plante de acción no White Hartley Hoje em frente do armado Alan McInelli É o segundo gol para Tottenham Hotspur É sido escorado por Eric Lamellar Ele foi um pouco fortalecido Com uma grande deflacção que sentiu a bola Abre a frente ao Manchester United O que é isso? O que é essa merda? O que é aquilo? O que é que foi aquilo? Caralho Atacando o poder nesta situação Agora Mkhitaryan Damian Alex Hunter Chris Smalling Cogba Cris defende lá Pesce A senhora Pesce Se você quer Bássaro Pesce Bássaro 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 Bora, bora, bora Hunter! Bora, bora Hunter! Ah, carasas! Cai, 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 carasas! Vai em frente, bem! Foi bom jogo até que eles tiverem esse desafio. Aqui é Hunter. Bora, bora, bora! Ah, carasas! Ah, bora! Cai, cai, cai na bola! Esse descanso teve muitas possibilidades e agora está terminando com muitas frustrações. Lá fora da frente, no momento, é Hunter só para ter um toque do bolo. Damian, o Marcial está perdendo. Ele está indo! Toma! Toma! Toma, carasas! Não foi um golo, mas já foi uma assistência. Espetáculo! Não! Ah, não tivesse sido posto no banco. Vamos, vamos, vamos acusar! Não, Martin. Um bom dia na oficina. Lá fora do bolo. Não foi um golo, mas o Hegel está perdendo. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! 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 causou a defesa qualquer problema, e certamente não o golfeira. Bem, aqui é uma oportunidade com o bola no topo. Sr. Chatelho. Eles colocaram algum lugar aqui na direita de posições. Talvez! É um gol! É um bom peço de táticos que foi realizado pelo manager e o jogador que colocou as instruções em prática. No início anterior, a grande deflexão. É a vida de um defender. Você tenta colocar o seu corpo no caminho, mas às vezes ele riqueza. E o jogador traz-o para uma pontuação. É um bom feeling que você vê escrito sobre os jogadores quando eles perderam o jogo e eles perderam este jogo importante. Sim, eles foram lá fora, mas, olhando para trás, se eles tiverem o gol, mas pronto. Só conseguimos a pontuação. Mas pronto, olha, já foi alguma coisa. Já foi alguma coisa. Vê se nos põe a titular. Vê se front. Vê se no final. Há bem. Vê se ativar os jogadores. Vê se ativar os jogadores. para você. Você pediu um transferência, a população estava na sua frente. O que estava passando na sua mente quando você veio para o jogo? Eu só queria virar o jogo e mostrar ao público o quanto este clube significa para mim. Eu sei que alguns deles estavam me assustando hoje, mas nossos fãs sempre foram incríveis. Quero agradecer-lhe por nos ajudar a sair do jogo. Infelizmente, não aconteceu. E este será o seu último jogo para o clube? Temos que esperar e ver, mas estou sendo contado que está olhando lento. Eu só desejo que eu esteja sob melhores circunstâncias. Mas, como futebol, eu acho. Obrigado pelo seu tempo, Alex. Saúde. Será? Vamos ver? Vamos ver. 4 a 1, pá. Levamos 4 a 1. 4 bombocas. Ok. Às vezes ganho outra vez perto. Se for bem depressa vai acabar no banco. Arrasado, perder o extra. Ok. Vamos fazer mais um joguinho. Personalização. Guarda-roupa. T-shirts. Vamos pôr aqui esta. Aqui uma t-shirt clean. Aspeto. O que é que temos? Braço esquerdo. Matrigal. Não interessa. Equipamento. Temos mais chuteiras. Pedidas de copa. Vamos mudar. Ainda há lá mais? Ainda há mais? O que é que há mais? Devia estar aqui à esquerda. Uh! Espera aí. Este é fixe. Messi. Ok. Mas vamos agora com estes. Vamos fazer aqui mais um joguinho. Livres básicos. Senhoras e senhores. Ok. Vamos a ganhar forma ali. O que é que é? É só rematar? Livre de treino. Tático. Posicionar o marcador. Apontar. Colocação da bola. Apontar. Mover. Potência. Ok. Hum. Ok. Eu não tinha batido livres. Agora podemos fazer então assim. Uh! Quase. Força-te mais. Força-te mais forçar. Oh! Caraças. Quase. Ah! Está ali. Está ali perto né? Caraças. Não consigo acertar lá no cantinho. Uh! Isso por pouco. Epa! Atualmente já estamos ali com um bom trabalho. Que é sempre bom. Ui! Bem. 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 Nos últimos 5 segundos. Ui! Caraças. Ainda deu. Aproveitar ali o segundo. Ah bom. Ah bom. Ah bom. Ah bom. Os remates primeiro. Pumba. E aí. Falhei na baliza. Que merda. bem jogado. Mas falhaste na baliza Alex. A baliza de um grande. Acertas-me no boneco. No boneco. No boneco do meio. Calma. Bem. É bem. Assim com calma é mais fácil. Uh! Caraças. Já não vamos conseguir. Uh! Boa. Bom trabalho. Bom trabalho. É bem. Eu vou retirar este. Porque esta parte. É importante. Isto não fiz volei. Pá. Boa. Ok. Boa. Esmerda pá. Como é que falhas isso? Boa. 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 Ixi. Oposto. Acho que está lá dentro. Conseguimos o quê? Mais duas? Não. Mais uma né? Uh! Boa, boa. Excelente. Ok. Vamos continuar. Agora avançar. Ah bem, eu quero que vamos fazer mais jogo, que eu preciso de moral. Estive no banco. Como é que eu estive no banco? Como é que eu estive no banco? Melhor jogada que vocês têm. Tudo bem, tudo bem, está chegando! Toma! Aqui ele é, Michael Taylor, super-agent. Onde eu signo? Você tem que vir comigo agora. O que? Espera agora! O que? Vamos, move! Eu deveria tomar o fundo. Tudo bem, Michael. Você está começando a me assustar o que está acontecendo. Nós já estamos perdidos. O agente, o que eu estou lidando com, ele é um banho completo. Perdera! Você diz que Real nunca me quer. Ele era um dos dos paracete-medlemens, um ganho completo. Você sabe o tipo que fabrica entre jogadores e clubes? Real não sabia nada sobre isso. Michael! Vamos! Vamos! Você quer me dizer onde estamos indo agora? Eu estou tentando salvar sua carreira. Você tem que entender o quão é que isso foi para o clube. Nós não tínhamos razão de acreditar que o pedido não foi verdadeiro. Eu me desculpe, mas nós não podemos escapar o fato de que Alex pediu para sair. Eu ainda estou... 100% convidado com esse clube. Eu tenho medo que o manager pediu a desculpa, Alex. Nós conversamos antes. Ele acha que você não deveria ser parte da equipe de primeira equipe. Então... Ele acha que você está treinando com a equipe de jovens. Ele está treinando com a equipe de jovens de jovens de jovens de jovens de jovens de jovens. A decisão do manager está final. Ok, não se desculpe, Alex. Nós temos outras ofertas na mesa e nós temos 12 horas para jogar. Com certeza? Então, o tempo que as pessoas fazem ofertas não estão na Liga da Premier ou em uma competição europeia, nós estaríamos feliz de falar com eles. Mas nós não vamos vender Alex para o rival. E se derrubar uma fortuna? Este é agora um mercado de vendedores. E nós estamos sem pressão de fazer negócios, se não for certo. Para nós. Ela me lixou, cara. Sim. 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 Desculpe por te chamar de breve, mas vou te dar uma chamada, ok? Ok. Ok. Nós chegamos até a noite. Algo vai chegar. Vamos lá. Eu tento. Você era o cara que nos ajudou. Você era o cara que nos dizia que tudo vai ficar bem. Ele disse todas as coisas certas, derrubou todas as nomes certas. Porque de você, minha carreira está na terra. Deixando qualquer chance, eu teria sido chamada para a equipe de Inglaterra. Eu fiz um erro. Talvez... Talvez... Talvez eu gostei muito. Você o que? Olhe para você, Alex. Quantas superstars você vê em meus livros? Na época, o telefone estava a chamar de tramação, os jogadores queriam ser representados por mim. Mas agora... Você se tornou velho. Os grandes negócios, eles secam. Você era o homem de ontem. Eu acho que eu tenho que ir para o sul com Gareth. Eu perdi o controle. Eu precisava de voltar. Eu preciso me importar de novo. Depois de tudo que eu fiz... Mas não me importava o suficiente para você? Você... Você pegou minha carreira... só para voltar para o grande tempo. Não é assim, Alex. Não é assim, Alex. Não é assim, Alex. Você tem que acreditar em mim. Eu só queria o melhor. Desculpe. 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 Desculpe não vai encontrar em uma nova clube, é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dad... Você tem algum tipo de sensação de me chamar de me no mais possível. Você ainda está procurando um novo clube? O que? Sim. Mas agora é muito tarde. Não é muito tarde, Alex. Só me dê cinco minutos, é tudo que eu pedi. Tem alguém aqui que gostaria de dizer uma palavra. Como você está, Alex? Javier Gonzalez. Eu tenho certeza que você lembra... Sartes. Nós ouvimos que você procurou um novo clube. E isso acontece, nós tivemos uma sorte de sucesso com algumas doenças. E nós procuramos trazer um outro clube. Para nos ajudar a apoiar para um jogo de MLS. Agora, eu não sei sobre você, son. Mas para mim... Isso parece uma oportunidade. Se você está interessado, podemos fazer isso acontecer. Mas vamos precisar de uma resposta agora. Agora. Alex, isso pode ser bom para você. Você pode ser o MLS. Não, ele não está errado. Harold... Você pode ser ok para trabalhar comigo se Alex diz sim? O que que Alex precisa. Eu não sei. Isso tudo acontece muito rápido. Isso é uma chance para um novo começo, son. Então, Alex. O que vai acontecer? Trabalhar com os filhos? Ou chegar na galáxia L.A. E lembrando o mundo de como bem você pode ser? Igor. Será? Será que sou eu que tenho que decidir? Ou ele vai já para lá? Ultimate, continuar a caminhar. Caso não sei. Não sei como é que vai ser. Ora... Como é que estamos de tempo? Não é que dá para fazer mais um bocadinho? Vamos avançar. Galaxy TV. Nós sempre fomos para a L.A. Galaxy. Será? Soccer é o meu esporte favorito a assistir, cara. E eu estou para a Galaxy. Você sabe. L.A. eu represento. Para eles sair para conseguir um jogador jovem como Alex Hunter. Isso envia mensagens para o MLS. Nós não fizemos essa temporada. Eu quero dizer, o garoto é elite. Direito de talento mundial. Para eu ver agora um jogador jovem de Europa. Normalmente você recebe o oposto. Um jovem, talento americano que vai para a Europa. Eu estou só feliz com a minha off-season. E eu recebo a alegria de assistir ele sair para fazer o seu trabalho. Nós temos jogadores na liga que são muito importantes para esta liga. Jovinko, Dos Santos, Zardes. Mas agora você tem Alex Hunter. Vem aqui. Tchau. 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 Menos mal, menos mal, ao menos sempre tivemos um clube para jogar nesta época, não para acontecer como foi o... como é que o gajo chamava, aquele do Sporting, mas agora não me lembro, não me lembro mesmo, não interessa, não era para ficar sem clube, isso é que não podia ser, ok, então vamos fazer aqui um joguinho com a nova equipa, ver como é aqui este resulta, sim o equipamento é fixe rapariga você é Alex Hunter olhe criança, você precisa sair daqui, você não deveria estar aqui não é você, mas aqui nós dois estamos o que? vamos ver o que é o antigo Alex não o que você está fazendo? apenas me afirmando isso, vamos, sai daqui você está bem? não é mais nervoso que eu sim, tudo bem vamos, é hora de compartilhar não é mais nervoso será que é a Kim? será que é a Kim? era Kim, não era Kim? acho que era Kim ok é Alex Hunter? o que? 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 humans não O Real Madrid não é, mas ainda assim tem pena ter sido Inglaterra, realmente é um dos melhores campeonatos de todo o mundo. O Real Madrid é um dos melhores campeonatos de todo o mundo, mas ainda assim tem sido Inglaterra, realmente é um dos melhores campeonatos de todo o mundo. O Real Madrid é um dos melhores campeonatos de todo o mundo, mas ainda assim tem sido Inglaterra, realmente é um dos melhores campeonatos de todo o mundo. O Real Madrid é um dos melhores campeonatos de todo o mundo, mas ainda assim tem sido Inglaterra. O Real Madrid é um dos melhores campeonatos de todo o mundo, mas ainda assim tem sido Inglaterra. O Real Madrid é um dos melhores campeonatos de todo o mundo, mas ainda assim tem sido Inglaterra. O Real Madrid é um dos melhores campeonatos de todo o mundo, mas ainda assim tem sido Inglaterra. O Real Madrid é um dos melhores campeonatos de todo o mundo, mas ainda assim tem sido Inglaterra. O Real Madrid é um dos melhores campeonatos de todo o mundo, mas ainda assim tem sido Inglaterra. O Real Madrid é um dos melhores campeonatos de todo o mundo, mas ainda assim tem sido Inglaterra. Ei. Que bom! Achei. Que legal. Ei, Alex! Yo. Eu feliz que vies. Peraí. Você está bem? Não, mano. Tudo bem. Você só gosta de ver a cena. Isso é muito louco. É Hollywood. É como fazer isso aqui. Vem, tenho alguns amigos que eu quero te conhecer. Vídeo. Ei, cara. Bem-vindo à L.A. Que porra. Estamos, não é? Pelo menos parecia-me estar à frente da barra do 11 inicial. Inconsistência. Isto foi o nosso inimigo toda a temporada. É algo que devemos sobreviver. Hoje pensamos apenas sobre este jogo. Este um resultado. Um jogo em uma vez, uma vitória em uma vez. Acredite-se e um jogo em um jogo em um jogo ainda pode ser nosso. Alex. Você ainda não treinou conosco, então, hoje... Um manager que te chamou como sub. Mas fiquem prontos para fazer um impacto quando o tempo está certo. Querido, equipa técnica, por favor, põe o meu celular lá. Estás a jogar esta semana. Ele é o maior. Obrigado. Te dá sempre a começar a aparecer, se tu sabe. É indiferente qual ali onde está. Começaste por ver a Axe Hunter. Primeira ação. Tanto exasmada por ti. Gostava a poder estar aí em cima para as suas estreias. Espero que tenhas morrido a tua estreia. Ok. Agora vamos testar no banco, não é? Bem, bem, bem. Olha quem é. Eu ouvi a L.A. na hora da noite. Não foi assim. Você é um bom jogador. Mas se você mantém isso, nós temos um problema. Olá, eu sou Martin Tyler, junto com Alan Smith. Não há tempo para o começo do ano de L.A. Sim, o transferência de Alex Hunter. Ele dominou este match. Nós esperamos ver ele no white do Real Madrid. Não este ano, mas aqui ele está. O que ele pode produzir? Tem um teste aqui para os defensores da Galaxia. Tem um objetivo aqui, apenas sobre. Uma oportunidade de perder aqui. Estou tentando encontrar espaço para o golpe contra o barco. Então, em halftime, não há nada entre os dois lados. 0-0. 10-0 não é mal. Não leva em gols. A Galaxia está aqui. É uma luta maravilhosa por cima. Tem um ótimo save. O que é a terra ainda é o Nil-Nil-Martin? A chance é a chance. Vamos jogar bem, mas não estamos a conseguir marcar. Vamos, vamos, vamos. Ah! Há um perigoso gol. E acho que ele realmente ameaçou aqui. E todas as opções na mesa, incluindo o Alex Hunter. Não vamos jogar nada. É hora. Não é? Eu quero ver que ele está jogando. Eu quero ver que ele está jogando aqui. A gente está jogando aqui. Alex, é hora. Especialmente. Jogo apiado, faz 10 a mais passes, dá-nos o resultado e vamos vencer ao encontro. Ok. Para o oeste. 10 a mais passes. Boa. Está a combater? É. Eu te vi um pequeno apresentador, mas você pode fazer quando custa. Eu acho que sim, acho que sim. Começa logo assim, eu creio. Vamos lá, vamos lá. Galaxy! Só tem 35 minutos para ir e agora é hora agora para o Alex Hunter. Ah que sorte caraças pá, ainda foi por pouco pá, filho da mãe. Ok eu estou médio e centro esquerdo é isso? Médio e centro esquerdo, o que é que eu percebi? O que é que eu estou? Ah é, médio e centro esquerdo, ok. Então alguém tem que pressionar pá. Agora isso parece promissor. E aí ele vai com o atalho. Giovanni dos Santos. Eu vou voltar com uma intercessão. Ui caraças tenho que pensar que tenho que defender agora, não estou a jogar à frente. Hunter. Jonathan dos Santos. Agora eles têm uma chance, nessa parte do atalho. Ah caraças, eu percebi que tinha a bola. Powell. Hunter. Merda merda. Não posso fazer nesses espaços pá. Dos Santos Hunter On to the attack now It is a team that Can really hurt you With the number of passes that they play Rodgers Nice bit of interplay Between these two There's some potential in this move That's a brilliant challenge It's going to be a ball It's going to be here The man decided to make a change There's a activity Down there among the substitutes And one will be coming on Jonathan Dos Santos Hunter I'll get the possession back with that attack In the rule of thumb Your wallet was found on the concourse Please identify and claim your belongings And guest relations Valeri Could be a chance here They've got the ball And slip through Oh, yoo, 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 yoo Well done the goalkeeper And he's hung on to the ball Jonathan Dos Santos Goal, 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 goal And they're going to win Goal, goal, goal Goal, goal, goal Goal, goal, goal Oh, goal, goal Oh, I have to go 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 Now, White, they were in a good position Until that defender Acted very promptly and decisively Now it goes into the wider areas where they've got a wing It's a quick break Ah, right, 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 right Ah, right, right, right Valeri Valeri Ah, not was nothing I have a ball I have to go 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 Oh, Carasas One thing we can say about this game They're still having a go And they're certainly not settling for it being level pegging Yeah, I don't think a draw suits either side And that was a decent move to create what was maybe just a half a chance Hunter Hunter Carasas A sério Como? 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 Fora Fora de jogo, pai Ih, era um gulaço Era um gulaço Ninguém tira a bola Ui Nossa, é Não, eu tenho a stúl, Carasas Que merda Had a crack Oh, for a free kick That's, um, at best a sighter, really, isn't it? Yeah I think he shanked it, you know That was a horrible connection We have got four added minutes Yeah, and there's a sense of anticipation within this ground I think they've got a decent enough chance now to do the necessary On the attack here Well, then it goes There's still danger here after this half clearance Oh, no, no, no Son of soon Ah Caras A primeira vez, a melhorar o erro, é realmente uma desigualdade. Romain, Alessandrini. Eles mantém a bola, isso é o importante coisa. Agora, aqui é uma chance de sair da oposição. Alho! Jonathan Dos Santos. Estou aqui, já vi. Alex Hunter. Isso pode levar a uma chance, é uma boa jogação de ataca. A bola, vamos. A boa, essa foi a oportunidade que você pensou quando a ataca se tornou para realmente conseguir o jogo ganar. É isso aí, acho que foi uma chance que, em muitas maneiras estavam na boa posição, mas... O defender chegou a rescatar. Poderá ser uma chance aqui, jogou o bola em uma boa área. Atenção está com a ataca. É uma coragem, mas vamos assumir. Mas ele é mais escuro. Ainda não é o progresso que o Alex Galaxy jogou em suas questões para um lugar de play-off. Mas pelo menos eles evitam a derrota. Eles introduzem o Alex Hunter no cenário de MLS. Sim, eu acho que uma vez que ele se acostuma a seus novos inimigos, aclimatiza seus novos envolvidos, ele terá um grande impacto aqui. Bem, ele já terminou como uma derrota, como uma verdadeira surpresa. Um dos equipes aqui estão muito enganados por não convertir essas chances. Fiquei livre para também por pouco. Que o golo, é que eu fui golo e marcaram-me fora de jogo. Que ganha da merda. Que ganha da tanga é o que foi, uma tanga que foi. Ganharam-me bem, pah. Tudo bem. É muito bom. O que estávamos esperando, mas foi fantástico fazer o meu debut aqui. Os fãs são incríveis, realmente me fez sentir bem-vindo. Eu só queria que pudessem ter tido os 3 pontos. O que é agora? Puxar, construir esse resultado e tentar nos juntar no jogo. Obrigado por tomar o tempo hoje. Claro. Muito bem. Ora, ok. Temos ali uma personalização nova, camisas, porta-roupa. A manga comprida com este color, TG maluco. E o que é que temos? Aspeto, braço direito. Mais uma estatua. Equipamento, chuteiras. Temos as Nemesis. Nemesis. E temos mais qual? E um Ignite. Vamos por estes. Ok. Pontos não temos. Temos aqui. Mais do que esperar a dançar. Diverto na Malay. Team Hunter. Isto está a funcionar. Ok. Juntando-te à minha equipa de cidades. Já vi que o Manchester. Enquanto as olhei. Enquanto estava em Chicago. Ok. Ouvi dizer. Betido. William Foote. Vai ester-se na Premier League. Não me rio. Com tanta vontade. Ah, mas. Alex e Hunter. Não vão além do Impact. Não há espaços baixos mesmo. No momento. Sabes disso certo. Tens a ver conta. Ok. Boa estreia. Hehehe. Era o primeiro jogo já feito. Estou a olhar-se a ti. Ok. Ah, ainda tens quantos? Não li todos? Ah, é uns antigos. Ah, os antigos não me interessam. Vai lá pôr tudo. Ok. Está tudo. Tudo a bombar. Ok pessoal. Vamos ficar por aqui. Tivemos aqui esta controvérsia na nossa carreira. Estávamos bem numa gesta. Queríamos ir para o Real Madrid. Afinal deu buraco. E agora estamos também numa grande equipa. Mas muito afastado da Europa. Que é onde eu pessoalmente gostaria de estar a jogar. Vamos tentar melhorar e ver se conseguimos dar aqui a volta e voltar a Europa. E então aí voltar ao Real Madrid. Que era o que a gente queria. Ou possivelmente voltar novamente a Inglaterra. A um clube. E tentar aqui fazer disto uma grande carreira. Se ainda estás aqui deixa o meu agradecimento. Pensa em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por hoje é tudo. Quanto a vocês. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.